De acordo com as informações do Ministério Público de Rondônia, o município de Rolim de Moura pode pagar até 200 mil reais de multa devido ao cemitério municipal não estar de acordo com as leis ambientais. É um assunto que repercutiu bastante e que a população questionou também, até mesmo a questão do espaço no cemitério hoje que praticamente já quase não há para realizar novos sepultamentos. A gente vai conversar com o procurador-geral do município, o doutor Eduardo Stout, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto que a população cobrou e hoje busca uma resposta sobre isso. Doutor Eduardo, o cemitério municipal de acordo com o UMP, há 36 anos que trabalha de forma irregular e agora o município vai ter que se adequar segundo o Ministério Público. Bom dia. Na verdade, essa situação já é bem antiga. Aliás, essa nova administração, desde que nós assumimos, a gente tem tido uma preocupação e nós temos mantido um contato bastante próximo com o Ministério Público, que hoje é um grande aliado até da administração. E nós tínhamos, a princípio, já localizado algumas áreas que nós poderíamos reutilizar para a construção de gavetas, que foi até o que nós tínhamos informado ao Ministério Público. Depois de alguns questionamentos sobre a forma de inumação na terra, aquele negócio todo, o prefeito tinha optado em localizar uma nova área, né? E foi até isso que nós comunicamos ao Ministério Público e até motivou até a entrada dessa ação civil pública. Na verdade, assim, nós hoje até estivemos lá no cemitério, verificando, inclusive, essas áreas que nós já havíamos localizado, que é uma área da parte mais velha aqui, mais na entrada, que possibilita a construção de gavetas, que hoje é todo o cemitério de Paraná, Porto Velho, todos estão caminhando para isso por conta do espaço. E permite que após cinco anos, retire-se, coloque no ossário e permaneça ali, né? E reutilize, né? Porque nós precisamos, inclusive, dinamizar a questão do cemitério. Então, nós temos essas possibilidades, verificamos hoje, e retomamos novamente essa possibilidade de fazer agora, de forma já imediata, né? Essas gavetas para já dar, vamos dizer assim, uma folga maior, né? Porque o cemitério, ele tem alguns problemas. Primeiro, uma nova área, o município tem que gastar dinheiro, né? E gastar é uma palavra que a gente não gosta muito aqui, né? A gente está tentando fazer uma secagem em gastos e administrar com o mínimo de gasto possível para que a gente possa estabilizar o município. Esse é o nosso objetivo. Você construindo uma nova área, você tem que ter toda uma infraestrutura construída, você precisa de servidores, você precisa... Enfim, nós temos o problema, nós temos um concurso que está judicializado, enfim, nós temos problemas a administrar que vão ser sequência, né? De qualquer atitude. Mas nós estamos retomando essa situação do projeto das gavetas, que isso é rápido, né? A gente consegue agilizar isso aí num curto espaço de tempo, né? E assim, o nosso empenho vem sendo grande desde o início da administração para resolver esse problema. Não houve como focar totalmente nele durante um bom período por conta da própria pandemia, que tudo aqui era saúde, 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 ambulância, traslado. Enfim, a gente viveu uma época aqui, né? Vocês da imprensa presenciaram, não foi fácil. Para a gente foi pior ainda, porque a gente vivenciou isso na carne aqui. Mas nós vamos resolver, né? Então, essa é a grande virtude dessa administração. O problema que tiver, a gente vai conseguir resolver. E sempre aí em parceria, comunicando o Ministério Público, né? Que, como eu disse hoje, a gente não tem o Ministério Público como inimigo da administração, mas como um aliado, né? E aí dá um puxãozinho de orelha de vez em quando, a gente acha o caminho e vamos... E é isso que a gente quer. Os objetivos são os mesmos, né? Fazer uma rolinha de moro é melhor para todos. Cristal, de acordo com o Ministério Público também, há 36 anos que trabalha em regular. E até eles colocaram como crime ambiental, sobre os lençóis criados e tal. Será feito também um trabalho sobre isso, para que isso mude e regularize essa situação? Olha, é possível a gente amenizar, talvez, para o futuro, né? O que já passou, infelizmente, não tem. A legislação diz que a base de uma cova, ela tem que estar a 10 metros longe do lençol freático, né? E, enfim, nunca foi feito um estudo ambiental ali naquele local. Nós pretendemos fazer isso e, com a implantação de gavetas, isso já vai diminuir em muito a poluição que é causada, né? Pelos corpos que ficam naquele local, a decomposição. E a gente vai tentar, efetivamente, melhorar. Nós vamos fazer os estudos que têm que ser feitos, nós vamos buscar aí essa questão ambiental e buscar formas que não poluam, né? Que sejam, vamos dizer assim, ecologicamente corretas, que todas as cidades do mundo hoje estão adotando. E Rolim de Moura não pode ser diferente, né? E a gente evita aí gastos desnecessários. A gente vai tentar resolver o problema da melhor forma possível. Outra situação que eles citaram foi que algumas entidades religiosas não aceitaram essa questão da gaveta. O que acabou trazendo para a prefeitura, na verdade, um ponto de interrogação quanto a isso. Na verdade, assim, algumas pessoas procuraram e questionaram a forma de inumação, né? Que nós chamamos aí o enterro, a forma de... Mas, assim, nós temos que legislar, nós temos que trabalhar para toda a população, né? Então, assim, se uma forma está sendo prejudicial, nós vamos ter que fazer a nova fórmula e vamos ter que adaptar, né? As condições. A legislação diz que o enterro, ele não pode levar em conta qualquer questão religiosa, né? O município oferece o local para a colocação dos corpos, isso tem que ser feito, né? E não dá para adequar todas as situações, né? Nós temos que fazer e pensar num contexto geral e no bem comum, né? E talvez conscientizar essas pessoas que pensam de forma diferente que, infelizmente, nós não podemos ajustar as situações e nós precisamos trabalhar aí de forma diferente. Nós não temos mais espaço, nós vamos ter que alocar, né? espaços no cemitério. E uma das formas emergenciais para fazer isso agora seria uma construção de gavetas e depois, talvez, a exumação de túmulos bem antigos, abandonados e tal, para fazer uma reutilização dessas áreas. Então, hoje nós temos que pensar o cemitério, a princípio, como uma reforma, né? Que atenda à legislação ambiental, que atenda aos interesses do município e que a gente consiga fazer com o máximo de economicidade, sem gastar muito dinheiro. Cristóvão, então, um espaço ainda definido para que seja feito um novo cemitério, mas não há ainda. Ainda será feito um estudo para haver uma área que possa futuramente construir um novo cemitério. É, veja bem, Mário. É o que eu falo para você. É, economia é a palavra de ordem aqui. Nós temos uma área contígua ao cemitério atual e nós pretendemos fazer um estudo nela porque a gente utilizaria a mesma estrutura do cemitério, né? Talvez só para a construção de gavetas nesse local, que seria ecologicamente correto. E a gente utilizaria a mesma estrutura que já tem no cemitério. Porque pensar hoje em uma nova área é pensar em uma reestruturação, é pensar em uma nova equipe. Como eu disse, nós temos um concurso judicializado, nós temos dificuldade de contratação. Hoje a gente está administrando, como é que eu vou dizer, em cacos. A gente está resolvendo situações e apagando focos, assim, isolados. Então, a gente tem que pensar num todo, né? De que forma a gente vai conseguir atender, resolver o problema sem gastar muito dinheiro, né? O município tem que economizar, nós precisamos dessa economia. E tudo que puder fazer para facilitar e não gastar dinheiro, a gente vai procurar.